Na casa da Maia, de apenas 4 anos, a mamãe está na expectativa. Para ajudar a acabar com o medo da agulha, vale até apostar numa seringa para a brincadeira. Agora eu vou vacinar a mamãe. Ah, a gente está inclusive treinando, ó, para poder ela se preparar para o grande momento, né, Maia? Você quer muito vacinar? Sim, mas primeiro a mamãe. Como saúde é uma prioridade para a família, todos tiveram que dar o exemplo, como explicou a jornalista. Todos que a gente conhece assim, que a gente convive ao redor, se vacinaram contra a Covid, com todas as doses possíveis, né? Já fizemos três doses, estamos esperando a quarta dose, então eu espero que em breve, o mais rápido possível, isso possa acontecer. Milhares de crianças goianas devem se beneficiar da nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19, que deve ampliar a faixa de imunização, podendo ser aplicada em crianças de 3 a 5 anos. O público estimado é de aproximadamente 315 mil crianças, segundo o IBGE. Dessas, cerca de 45 mil que têm idade igual ou superior a 5 anos já receberam a primeira dose. O restante aguarda uma nota técnica do Ministério da Saúde, que já fez autorização juntamente com a Anvisa na última sexta-feira. Mas sem essa formalização, o Estado e municípios não estão amparados legalmente para fazer a aplicação. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de internação já atingiu 74%. Dos 74 leitos, apenas 19 estão disponíveis. A Sociedade Goiana de Pediatria já se mostrou favorável à vacinação, Justamente porque a proteção garante a socialização das crianças, que tanto sofreram com o distanciamento e a suspensão das aulas presenciais. Nós precisamos mantê-las protegidas, principalmente, pois nós queremos que elas voltem à sociedade, voltem a se sociabilizar, a frequentar as escolas, de extrema importância no desenvolvimento neuropsicomotor das mesmas. Vários estudos comprovaram que a Coronavac previne 55% das hospitalizações de crianças. A da Pfizer alcançou 90% de eficácia. E tão logo estejam liberadas, a maia será imunizada. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti